Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bia Galeve, vim trazer os resultados da luta entre Tainara Lisboa e Ravena Oliveira, estreia da Ravena no UFC, ela que era 7-1 no MMA profissional, uma boa atleta. Tainara também vem despontando, segunda luta no UFC, depois da vitória contra a Jessica Rose Clark, por finalização no Mata Leão. Ela fez um jogo, né, que por mais que a Tainara seja do Muay Thai, ela tem um jiu-jitsu muito afiado, tem um timing de quedas muito bom. E a Tainara colocou isso em prática na luta contra a Ravena, primeiro e segundo round foi mais dominante da Tainara, terceiro round a Ravena tentou reverter a situação ali, mas já era tarde, né, ela desgastou um pouco a Tainara Lisboa no chão, inclusive, mas a vitória foi para a Tainara Lisboa, uma atleta muito completa, tem um Muay Thai muito afiado, mas vem mostrando cada vez mais um ótimo jogo de jiu-jitsu também, né, isso é bem interessante para a gente avaliar que nem sempre a atleta que tem uma modalidade ali mais predominante, ela vai ser unidimensional. A Tainara vem mostrando muito pelo contrário, né, a Tainara vem mostrando um jiu-jitsu cada vez mais afiado, né, fez um ótimo jogo de grade ali também, trabalhando muito bem, tentando pegar a Ravena o tempo todo, tentando finalizar até no primeiro round, se faltasse um pouco mais de tempo, talvez ela pegasse no Mata Leão, porque ela estava numa posição muito boa ali, estava passando a cana do braço quando o primeiro round acabou, então isso mostra a qualidade técnica da Tainara Lisboa e o desenvolvimento dela na luta de chão também. Ela que ganhou o campeonato de Muay Thai na Tailândia, que é a raiz mesmo, né, mostra que ela vem aprimorando cada vez mais o jogo dela para o MMA e é uma atleta muito forte na categoria peso galo, né, por mais que a Tainara também talvez tenha capacidade de descer para os moscas, eu acho que ela vem mostrando cada vez mais que essa categoria também pode ser dela, né, ela tem um punch bom, a Ravena sentiu os golpes, a Tainara também tomou alguns golpes limpos ali da Ravena, são duas atletas muito boas, assim, essa foi apenas a estreia da Ravena que pegou a luta em cima da hora, então vamos ver o desenvolvimento dela aí dentro da organização. E é isso, galera, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada, teremos mais vídeo hoje, tá bom? Falou!